Então aí, o Domingão, o Domingão aqui no Rio Grande do Norte, normalmente aqui, só que aqui é a cidade de Riachuelo, aqui no Rio Grande do Norte E o posto aqui, domingos, a churrascaria aqui bombacha, né, mas ainda mesmo a rede chimarrão, tá aqui, ó Então tá aqui o que eu consumi, né, tá aqui, ó, bombacha E aqui esse camarada aqui, gente fina aqui, ó, o Chagas, que eu cheguei ontem, ele me recepcionou muito bem aí, né, atendeu aí E eu vou mostrar o bife, primeiramente aqui as bebidas aqui, ó, eu tomei uma cajuína dessa aqui Garaná Jesus, tá aqui, ó, frango cozido, tá aqui lasanha, mandioca, cuscuz, isso aqui que eu não sei, deve ser um escondidinho É farofa, tá aqui o bufim, agora o que eu gosto aqui do carro-chefe é isso aqui, ó Um chama de abrozema, eu chamo doce de leite e talhado E aqui, tá aqui o ambiente Tá aqui o ambiente, tá vendo aí, ó, o funcionamento lá, tá ali a televisão ali, ó O bicho botou aí pra tocar uma música, tá aí, é, o posto lá, tá lá a cidade de Riachuelo lá, ó Beleza E o churrasqueiro aí